OURA RÁDIO E TENETE Diz-me algo fofinho. Gosto de vestir t-shirts e às vezes uma camisa. Depois de levares com isto na cara, vais parecer a Mona Lisa. Sente-te outra vez. Se quiseres o meu número, vai às páginas amarelas. Vou sujar-te tanto hoje à noite, como se estivesse a pintar em tela. Sente-te outra vez. Logo a seguir numa poncha, calham bem duas cervejas. Enquanto a tua amiga chupa, és tu que... Consultório íntimo. Com Leo Amortifra, aqui na Rádio PTNET. Todas as quartas-feiras, a partir das 22 horas. A tua posição. O teu brinquedo. O teu feiticha. Não percas. Quarta-feira. A partir das 22 horas. Com Leo Amortifra. A posição amazona. É verdade. Isto é assim. Então, as instruções eróticas são estas. O seu parceiro senta-se no chão, com as pernas cruzadas e apoiado nos seus braços, atrás das costas. Agache-se em cima da zona abdominal, com os joelhos no chão, enquanto se apoia nos ombros dele e vai descendo o seu corpo na direção do pênis. Incline-se para a frente. Incline-se para a frente e mantenham os corpos colados, enquanto controlam o tempo e a velocidade da penetração. É claro que você vai sentir-se uma verdadeira co-grão. E porquê que vão adorar? Bom, esta é a mais recente e excitante posição do Kama Sutra, em que você fica totalmente com o controle da ação, alternando lentas ou vigorosas penetrações com as outras ainda mais profundas. Para a tornar mais excitante, baixe o seu corpo o mais que puder e faça movimentos em círculos e ele vai adorar. Frente a frente, a troca de olhares intensifica a excitação. E é exatamente a posição da Amazona. E agora sim, vamos aqui a um bocadinho de música. Até já! Tanta que acabei por não ler um restinho do texto da posição da Amazona. E o restinho que faltava é a dica. Como é que você comanda a velocidade e o nível da penetração? Aproveite para se roçar pela zona pública e pênis e depois o seu companheiro e você, estiver quase quase a explodir de prazer, acelere profundamente para um final intenso. E este sim, foi o final da Amazona. Mas vamos já passar para a posição equilibrista. Porque isto é tudo, tudo tem um nome, vocês é que não sabem. Bom, mas antes de mais, quero vos dizer que era as mãos todas em cima das secretárias. Bem a mexer nos teclados, aí sim, é a melhor posição para as mãos, claro. E agora sim, vamos à equilibrista. De frente para o seu namorado, pernas bem ligeiramente afastadas, faça com que o seu pé esquerdo fique de lado, mantendo o direito de frente para ele. Depois, peça-lhe para dobrar ligeiramente os joelhos. Agarre-se com os braços ao pescoço dele e diga-lhe para assegurar pelas costas. Aqui é que as coisas ficam mais difíceis. Eleve a perna direita o mais que conseguir ao longo do seu corpo, do seu companheiro. Se tem feito ginástica a sério, vai chegar lá. À medida que ele vai e vai penetrando lentamente, tente equilibrar-se ao máximo, na vertical, para maior conforto e prazer. Há uma razão para os homens ficarem apanhadinhos pelos grupos de xerdes. Também a flexibilidade excita-os. Muitos são tão preguiçosos que pensam que um joelho curvado, durante uns minutos, é um efeito olímpico. Por isso, surpreendam-o com esta posição. Ele vai passar a vê-la como uma espécie de deusa do sexo. Para quem não existe barreiras, é claro. Se empurrar o seu parceiro contra uma parede, isso ajudará a ambos a manter a força e o equilíbrio necessários. Sobretudo, ele nas investidas mais fortes. Para o seu companheiro, não há mais do livro Kama Sutra. Fiquem bem. Um até já. Estou preocupado com as suas partes íntimas. Como é que vai fazer? E aposto que muitos já tomaram algumas notazinhas para não ficarem mal vistos com as vossas companheiras. Isso é verdade. E, claro, não vai haver qualquer maldade quando chegarem a casa e perguntarem às vossas companheiras se querem experimentar ou aos vossos companheiros. E eu acredito que ninguém é capaz de fazer o oito sexualmente na cama com o companheiro. Oh, fanta, não consegues inventar uma posição. Podes tentar dar ali a volta, mas não me acredito que consigas. Porque acredito que metade deles é tipo coelho. Quando coelho, cai para o lado. Bom, mas isso será outra história. Ora, portanto, as instruções eróticas do oito perfeita. Consultório íntimo com Leo Amortifra aqui na Rádio PT.net. Todas as quartas-feiras a partir das 22 horas. A tua posição. O teu brinquedo. O teu feiticha. Não percas. Quarta-feira. A partir das 22 horas. A partir das 22 horas.